Quando você fala em questão de saúde e esporte Você está associando Os recursos ergogênicos A alimentação Eu vejo tudo como um leque Eu creio que a saúde do indivíduo Primeiramente vem do que ele come Que ele ingere E que se a gente for falar de esteróides Também é uma ingestão Por mais que seja via intramuscular É uma ingestão Então eu penso sempre em longevidade Eu sou um atleta Então eu penso em competição Eu quero competir até onde der Eu não quero ter pouco tempo de competição Então eu sempre visualizo isso Eu se for considerar Ao superman por exemplo Eu sou uma criança Você entende? De dosagem Não é uma referência a gente vai falar Mas é muito menor Muito menos Mas você já teve uma fase No seu 140kg Que você já abençou? Olha o meu teto Eu vou falar Meus tetos Não, eu não chego perto de você Não, eu não chego nem perto Você fez no verão passado Eu não chego nem perto Qual foi o teto máximo? Meu teto máximo de testosterona Foi um grama Ah, só? É, o máximo que eu... Uma aplicação, né? Não, semana Não, só que nem você Ele é uma grama por dia É, trembo Eu nunca fui de jogar muito Eu acho que o máximo que eu joguei de trembo Deve ter sido 400mg Ah, fala magra Só voltando pro Europa Pro É uma curiosidade Você subiu sem trembo, né? Subiu sem trembo Eu tava... Eu tava três... Eu briguei com ele por conta disso Ele saiu na mão quase Eu tava três anos sem tomar trembo E comecei agora Nessa preparação para novembro Porque minha visualização Sempre foi pra novembro Então... Agora eu já tô armado também Eu fui de stilingue nessa guerra Agora eu tô indo com uma glockzinha Os caras tão indo de fuzil Mas agora eu também consigo matar Dá pra tentar E de total, semana Qual foi o teto, assim, máximo? Então foi isso Foi uma grama de texto Entre 300 a 400mg de trembo E eu utilizava Boldenona ou Masteron Nunca fui de misturar mais que três drogas juntas Não dava nem duas gramas, semana Não, não Agora gelo Eu só tive a oportunidade de tomar gelo Foi em 2018 para o Olympia Antes disso eu nunca tinha tomado Agora, se for comparar minhas dosagens de hoje Minhas dosagens atuais hoje são Eu tô tomando trembo Meio ml Que dá 50mg Um dia sim, dois não A testosterona Que é anantato Que eu tô utilizando Eu utilizo Tô utilizando 250mg Por semana Caralho E... Agora eu tô tomando primobolan Primobolan varia de 100 a 150mg Por semana Muito pouco E de GH5I Tô utilizando Dia? Dia, sim É A única coisa que eu aumentei mais foi isso E a trembo que eu adicionei Mas meu shape já mudou bastante Até agora eu tô tendo que tomar cuidado Porque meu peso tá subindo muito E mesmo eu segurando a comida Treinando A trembo segura meu peso A trembo é foda, mano A trembo é foda Ela segura meu peso Mas também pouquinho, né Já dá uma diferença Sim, mas eu vou aumentar um pouco mais as doses Chegando perto do campeonato Eu treinei com ele hoje Tava um tempo pra você ver ele Aí eu falei Tá mudado Tá mandando o suor do capiroto aí, né Um pouquinho, mas tá Porque, tipo, tá mudado Dá pra você ver Então você vê que realmente não era pinóculo Ele falou que tava sem mesmo Tava sem Porque começou a mandar Mudou Entendeu? Parabéns Você não mentiu dessa vez Nunca Eu não minto, piada Parabéns E aí